O mangá de Dragon Ball Super acabou de ser lançado no Brasil, será que vale a pena? Se liga que eu vou falar disso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês hoje mais um Vale ou não vale a pena? O mangá de Dragon Ball Super que acabou de desembarcar aqui no Brasil, Rue Rue BR, pela editora Panini. Já chegou naquele novo formato que agora é padrão da Panini com seu papel off-white, capa cartonada e um preço bem sugestivo de R$ 21,90. A Panini realmente vai fazer os seus bolsos sangrarem porque teve vários lançamentos de mangás muito bons, Dragon Ball Super, Boruto, The Province Neverland, Black Clover, tudo de uma vez, então meus amigos prepare aí o seu bolso porque agora a coisa vai pegar com esse novo preço, esse novo formato de R$ 21,90. Então vamos falar um pouquinho do mangá de Dragon Ball Super, eu acredito que a grande maioria aí, praticamente 90 ou quem sabe 100% já assistiu o anime inteiro de Dragon Ball Super, já viu tudo o que aconteceu e deve estar se perguntando, mas será que o mangá vale a pena? Será que vai seguir a mesma coisa do que aconteceu no anime? Alguns pontos interessantes é que o mangá, a história de Dragon Ball Super começa apenas alguns meses depois daquela grande luta entre Goku e Majin Buu. E uma nova ameaça vem para acabar com a paz na Terra e dos nossos guerreiros, o próximo inimigo vem do sexto universo. Descobrimos que na história de Dragon Ball, a partir desse ponto em Dragon Ball Super temos mais 12 universos espalhados, geralmente cada qual seu com par. Por exemplo, o universo onde se passa a história de Goku seria o sétimo universo fazendo um par, uma contraparte com o sexto universo. Também somos inseridos a seres maiores, como os deuses da destruição, toda a hierarquia dos deuses apresentados aí pra gente na série de Dragon Ball e Dragon Ball Z. Agora tivemos uma nova classe de deuses apresentados, incluindo o ser supremo mais poderoso de todo o universo, que pode simplesmente apagar tudo com um estralar de dedos. Do contexto geral da história, Dragon Ball Super tentou ser um pouco maior do que deveria ser. Eu não sei se foi uma boa ideia expandir não só para o universo Dragon Ball, mas colocar mais outros 11 universos pra uma batalha, tentando achar assim o ser mais forte e mais poderoso. A série de Dragon Ball Super, sem dúvida nenhuma, vai agradar a velhos fãs e claro, aos novos fãs que chegam aí. Se você curte aquele Battle Shonen caramelo, Dragon Ball Super está recheado disso. Porém aquela mágica que tínhamos, principalmente quem é mais velho, ao assistir Dragon Ball lá no SBT ou Dragon Ball Z, não é captado, eu mesmo não senti. Talvez Dragon Ball Super em sua essência seja praticamente igual ao Z e a maior diferença talvez fique por conta dos fãs, como por exemplo eu que estou um pouco mais velho e não tive paciência, por exemplo, para assistir alguns episódios do anime. Então acredito que não tenha nada de errado com a história de Dragon Ball Super e sim com os fãs que envelheceram e não tem mais tanta paciência para episódios ou páginas e mais páginas de uma batalha que merece ser encerrada no estralar de dedo, mas que é prolongada e prolongada para deixar você curioso com o que vai acontecer. O interessante é que não existe qualquer tipo de ligação entre o mangá e o anime. A existência deles são discrepantes. Tanto a equipe que produziu o anime quanto a equipe que produz o mangá tem a narrativa do Akira Toriyama, mas cada um tem seus pontos narrativos importantes separados e a forma como eles são desenvolvidos são independentes de cada um. Ou seja, eles recebem a mesma história, mas trabalham de formas independentes e diferentes. Não existiu comunicação entre os produtores do mangá e os produtores do anime. Então tem coisas muito diferentes, por exemplo, poderes diferentes, caracterizações diferentes que acontecem no mangá, tornando-se um prato cheio de descoberta para quem assistiu o anime e queria saber um pouquinho mais. Então a história em si é a mesma, mas os caminhos são ramificados e seguem uma direção totalmente diferente. O legal de Dragon Ball, e isso é fato, é que ele nunca foi criado com o intuito de passar mensagens ou mesmo valores, mas simplesmente para entregar entretenimento. Qualquer valor ou mensagem recebida pelo leitor terá sido apenas uma interpretação que ele mesmo criou. Atualmente com 7 volumes e ainda em lançamento não alcançou o final do anime, Dragon Ball Super. E aquela coisa, mesmo que você já não tenha mais aquela, ah Dragon Ball seja mega fã, eu tenho certeza que passando numa banca ao você ver o mangá, aquilo vai te atrair como eu, você vai querer comprar porque simplesmente é Dragon Ball. Então resumindo tudo, a essência de Dragon Ball está presente? Tem seus defeitos? Tem seus defeitos como Dragon Ball e Dragon Ball Z também tiveram. Vai ter aquele mesmo apego que você teve há 15 anos atrás? Não vai ter porque você está velho meu amigo, exatamente. Você envelheceu, seus gostos mudaram. Novos fãs? Vai agradar com certeza, principalmente se você não conhece nada de Dragon Ball. Eu recomendo que vá pegar a primeira, que é a saga mais interessante de Dragon Ball, muito diferente. Depois temos um salto evolutivo para Dragon Ball Z, onde só porra daria. Então vale a pena você acompanhar sim toda a história de Dragon Ball até chegar no desenvolvimento de Dragon Ball Super, que é cheio de easter eggs, fazendo referências a histórias que não foram cânones, como por exemplo alguns filmes ou mesmo a série Dragon Ball GT. E você, o que achou de Dragon Ball Super? Está acompanhando o mangá? Diga aí que diferença que você notou, principalmente em relação ao anime. Quais são as principais características que diferem, que ramificam, que pegam caminhos diferentes? Deixa aí seu pequeno resumo, sua resenha nos comentários. Principalmente também o que você achou desses novos valores dos mangás da Panini, 21,90 para um mangá padrão. Um acabamento bem legal, viu galera? Apesar do preço, a qualidade foi aumentada em muito aí para esses tipos de mangás. Mesmo assim eu ainda queria um pouquinho mais barato, mesmo que fosse com papel jornal. Mas pediram tanto para acabar com papel jornal, agora segura esse rojão. E é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, manda o like, compartilha com os amigos, chamem para o canal, aproveitem o link aí para comprar. Dragon Ball Super está aqui, compra com desconto, enjoy antes que esgote, porque vai esgotar muito rápido. Mas por enquanto é isso, valeu por assistirem, fiquem ligados, até os próximos vídeos e fui!